Já são mais de 10 meses sem uma resposta sobre o assassinato do ex-conselheiro tutelar Rafael Rodrigues. O que a gente espera da polícia de Goiás, de Goiânia, é que esse crime seja elucidado, para acabar um pouco com a angústia da gente, da família, porque esses assassinos, eles não mataram só meu filho, eles mataram uma família inteira. Segundo a família, Rafael foi conselheiro tutelar por três mandatos. Ele foi assassinado no dia 8 de julho do ano passado, no residencial Vale das Brisas, em Goiânia. Na época do crime, Rafael não ocupava mais a função e havia aberto o empório em uma sala comercial no mesmo lote que morava, com a esposa e a filha. Testemunhas contaram que quatro homens chegaram em duas motos. Um deles desceu e foi até o empório onde Rafael estava. No dia do crime, o Rafael estava aqui nesse empório, que ele montou na frente de casa, como uma forma de ganhar o pão de cada dia. Ele atendia um cliente que estava aqui nesse local, quando de repente um homem desce de uma moto e vem até o balcão. Esse suposto cliente disse que precisava comprar cigarros. O Rafael disse então que os cigarros não ficavam aqui e dentro da casa. Ele pediu que esse suposto cliente aguardasse um pouco, que ele buscaria o cigarro. Mas no momento em que o Rafael virou as costas, para ir até a casa buscar os cigarros, nesse local, ele é atingido com o primeiro tiro. O Rafael então, ele tenta correr e consegue, até aqui na parte do fundo da casa. Só que quando ele chega exatamente aqui nesse local, na escada, assim que ele tenta subir a escada, tentando fugir do assassino, ele cai exatamente aqui no local. E tudo isso foi acompanhado pela esposa, que estava dentro de casa e escutou os tiros. Difícil. E ainda tem a filha, né, que pergunta. Ela relata também, porque ele caiu no chão. Aí ela relata, ela fala, mamãe, o papai caiu, o papai machucou. E aí meu coração sangra de ver isso, né? Rafael não tinha passagens pela polícia e nunca havia comentado com nenhum familiar se estava ou não recebendo ameaças. A maior angústia da família e dos amigos é não saber quem e por que tiraram a vida do Rafael. A gente dorme e acorda se perguntando quem e por que fez essa crueldade com ele, porque ele não merecia. Em busca de mais agilidade nas investigações, todos se reuniram na casa onde o ex-conselheiro tutelar morava. Eles querem saber por que, depois de tanto tempo, ninguém foi preso pelo assassinato do Rafael. Seria uma forma de amenizar a dor da mãe e da esposa quando souber quem e por que, entendeu? Então assim, eu acho que é um caso, é uma pessoa, Rafael, que merece uma atenção maior da segurança pública. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios.